Quem nunca jogou capoeira, ainda não sabe o que é bom É cultura brasileira, que se diz folclore a luta da gente Quando se escuta o pandeiro, e manducou a tapar O Billy Bob vem dizendo, não é com a mão, é com o pé que se bate Não é com a mão, não é com a mão Não é com a mão, não é com a mão Quem nunca jogou capoeira, ainda não sabe o que é bom É cultura brasileira, que se diz folclore a luta da gente Quando se escuta o pandeiro, e manducou a tapar O Billy Bob vem dizendo, não é com a mão, é com o pé que se bate Não é com a mão, não é com a mão Não é com a mão, não é com a mão Não é com a mão, não é com a mão